Bem-vindos ao Registro de Redes Ibero-americanas. As redes ibero-americanas são espaços de operar de cooperação, onde diversas organizações governamentais, não-governamentais e privadas enfrentam de forma articulada os desafios na nossa região. É coordenado pela Secretaria-Geral Ibero-Americana, o Registro é um instrumento criado pelos chefes de governo do Estado na 18ª Senhora Ibero-Americana de São Salvador para fortalecer a cooperação ibero-americana e potenciar a sua relação com a sociedade civil e os espaços de corpo e capital. O Registro do Sérgio fez objetivos essenciais, dar visibilidade ao trabalho da sociedade civil-americana, potenciar o seu funcionamento e se adaptar um câmbio de conhecimentos e experiências. As redes ibero-americanas inscritas no Registro estão diretamente relacionadas com os âmbitos de ação da cooperação ibero-americana, o que nos permite identificar sinergias e linhas de trabalho comum. Somos um espaço de diálogo e encontro que constitui um dos sinais distintivos da cooperação ibero-americana. Somos um espaço de intercâmbio e ação. Conecte a sua rede ao Registro de Redes e reforcemos juntos a cooperação ibero-americana.